Música E o seu adversário, Feregueno Porto Vermelho, representante da equipe Cabeça Muay Thai, recebam Dennis Lopes. Música Atenção para a próxima luta, Jónata de Souza, versus Fidado Música 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, a gente vê esse carro! Aê, velho! 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 Vamos! Vamos! Só o que é! 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 Não sei nem o que é! Só o que é! Eeeeee! Santiago, sua cabeça para o Itai, com o ADP Echendo o alto! Eeeeee! 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 Eeeeeee! Eeeeee! Veja! 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 Vendo a Junta! Vendo a Junta! Vendo a Junta! Fica palverine! that price! You got a Junta! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL